Vem de novo se iniciando o Toguno na área, trouxemos um engenheiro aí pra medir certinho o terreno, né? É revisão. Marcos! Peraí, vamos ver quanto deu. Trouxe minha prima também pra ver. O terreno é comprido, hein? Quatro e sete aqui, ó. Quarenta e oito metros. Quarenta e oito metros. É metragem pra caramba, hein? Quarenta e oito metros de largura, de comprimento. A gente vai ver. A gente viu um terreno bastante comprido, velho. Tá a manga caindo. Do vizinho. Vou tirar uma manga ali, pai. Cada vez eu vou tirar. Acabou de cair. E aí, pai? Comprido? Essa caiu na mão, ó. Essa é boa. Quarenta e oito, né? Ué? Só ficar. E aí, pai? O que dá pra fazer aqui nesses quarenta e oito metros aí? Comercial, Togura, aqui na rua, na região, que eu acho que não vira, se você fazer um salão embaixo. É, pode fazer aqui casa de aluguel. Quantas nós? Muitas. Casa de aluguel aqui, se for fazer... Tira o corredorzinho de um metro, né? E quanto ele tem de comprimento? Quarenta e oito. Não, não. De largura? Largura ele tem cinco e vinte. Ela é bem larga. Tem cinco e vinte. Quarenta e oito. Não precisa recuar muito lá na frente. Vamos fazer quarenta e cinco, né? Dividir por cinco metros cada casa. Dá de oito a nove casas aqui embaixo. Não dá pra fazer em cima e embaixo? Não dá pra ir fazendo. Vamos ver o que a prefeitura vai permitir. Tem que pegar a matrícula do terreno, o zoneamento aqui. A prefeitura, ela permite fazer três vezes a área, né? Pra fazer o prédio. Então, consegue fazer três andares aqui, regulamentado. Mas nove de casa, de quanto de comprimento? Ela vai ficar... Dá pra fazer a casinha aqui de seis, vai? Seis por quatro e cinquenta. E o que? Sala, cozinha? É, sala, cozinha, um banheiro. E o quarto. Quatro, a cozinha junto com a sala. A kitnet que o pessoal tá fazendo. Você tá falando que dá pra fazer vinte e sete casas? Não. Dá, dá pra fazer... Vinte e sete, vai. Caraca. Ou menos, vinte e cinco. É casa pra caralho, né? É. Bastante coisa. Vamos, não. Pra gente fazer os três andares, tem que dar o espaço das escadas, né? Então, vamos colocar aí... Vinte casas, vai. Coloca, vai. Vinte casas. Caraca. Pela região, a gente consegue pegar quantão de aluguel aqui? Você vai pegar aqui garantido setecentos reais de aluguel por mês. Garantido. Quatorze mil aí, faro os gastos. Do doze mil, do treze mil mensal. Você vai ter aí, vai... Dois anos pra você recuperar o gasto. Depois eu aluguei a lucro. Minha aposentadoria que seja. Sim. A longo prazo, sim. Você congelou com a região aqui perto da estação? A região é boa pra construir. A subprefeitura é um pouco chata. Tem um fiscal lá um pouco chato. Mas questão de empreendimento. Se o terreno fosse um pouco mais largo, seria o que o pessoal tá fazendo. Prédio de sete andares com vaga e tudo mais. Porém, a gente não tem tudo isso. Mas fazer uma casinha popular aí é acessível pro pessoal. Então a gente tem aí um negócio bem satisfatório, né? Caralho, a gente tá... Porém, você é um cara que gosta de fazer as coisas rápido. A gente não vai conseguir começar isso aqui esse ano. Mas limpar consegue, né? Limpar consegue. Dá pra deixar limpo, tudo certinho. Porque já vamos entrar com o vará. Até a prefeitura liberar. Vai ter férias, essas coisas. Porém, gabaritar, já começar a limpar, fazer essas coisas. E isso a gente pode fazer. É só dar o start. Aconselho a fazer? Aconselharia em outro local. Só que pela oportunidade do negócio, né? Então, pela forma que foi feita o negócio. E ali aquele barranco, o que será feito? Porque aqui é um declive, né? Ali tá embaixo e vai subindo. É, a gente vai subir. O que eu aconselho a fazer? Mantém um platô. Fazer dois platôs aqui, né? Então, mantém um platô. Aqui a gente já faz uma quantidade de casas. E ali em cima a gente faz outras. E depois já nivela de novo. É melhor do que a gente cortar a terra. Vai tirar, movimentar muito a terra. E pode ser que a gente mexa na estrutura dos vizinhos, né? O vizinho aqui é sobrado. Então, ele não tem fundação muito grande. A fundação dele é fundação rasa. Mas... Pode ser que aumente aí, né? Vou fazer umas três casas aqui no fundo. E já a outra laje em cima. Então, essa casa fica ventilada. Fica bem arejada. Vai pegar sol. E ainda tem a manga do vizinho. Pra pegar. Galera, a gente tá renovando as nossas câmeras aqui. A gente tava desatualizado. Teve alguns problemas nossos de cabeação. Finalização de mansão. Agora, como a mansão Maromba tá 100% finalizada. Vizinho full tá com a gente aí desde o início. Isso aí. Agora a gente veio atualizar. Estamos atualizando aqui a casa Maromba. E fazendo algumas manutenções pra deixar tudo certinho aí pra funcionamento dessa conta. Qual que é a principal diferença da... Então, a gente eliminou o DVR, né? A gente elimina o DVR e não tem perca de imagens. Nenhum risco de perder as imagens. Tudo pelo celular. Você acessa pelo celular. Tudo salvo na nuvem. Não tem risco de perder as imagens. Acesse do lugar que você estiver do mundo. Você consegue acessar as suas câmeras. E ter acesso às imagens. Ou seja, galera, o cara vem, pulou, vai tentar procurar algum aparelho que fica salvo. Algum HD, mas tá na nuvem. Então, se lascou, já tá salvo. Já tá postado e já tá no YouTube divulgando sua lata. Então, só pra avisar, mansão Maromba, tem câmeras. Tem câmera na rua inteira. Tá tudo monitorado, tudo em full HD. É isso, pai? Isso, full HD. Casa inteira, academia. Full HD, armazenamento na nuvem. Tudo certinho. É isso, galera. Vou deixar o WhatsApp aí da galera, se você tem interesse. De não ter algo físico dentro da sua casa, né? Às vezes alguém entra e fala, sei lá, queimou. Queimou a placa HD, ferrou tudo. Aqui não, é tudo na nuvem, galera. E tem diferenciais, né, Toguro? Tem reconhecimento facial. Tem leitura de placa de carro. Tem vários diferenciais que a gente consegue colocar aí. E consegue atender todos os tipos. Desde residência até grandes prédios, condomínios. Então, vou deixar o WhatsApp aqui, galera. Entre em contato. E adquirir o seu plano aí. Tipo... Pera aí. Olha que legal, galera. A mansão maromba ali. Nosso engenheiro que desenvolveu. Foi tudo, mano. Tudo quebrado aí, ó. Olha a mansão maromba aí, ó. Casinha de aluguel. Casinha de aluguel. Das antigas. E ali é a academia, olha que legal. A gente tá vendo que fazer uma sauna aqui, pai. Cada louco, né? Cada ideia que vocês me arrumam que eu tenho que abraçar, né? Será que sai sauna aqui? Eu põe um espacinho aqui. É caro fazer uma sauna? Não, não vai sair caro não. Aqui é sair uma sauninha a gás, né? Esse ano ainda? Pô, pai, é saunazinha. É só meter o queimancho aqui no pisozinho? Pô, vidro? Levanta, faz... Não, aqui não necessita vidro, não, né? A não ser que você queira colocar nessa parte da frente. É, pra galera ficar olhando. Fazer a entrada, fazer uma areazinha de banco. Caralho, fazer uma sauna. Aí é puro, hein, pai? Seca ou molhada? Seca é melhor pra finalização, né? Se for visar finalização... Aí seca usa o quê? Seca é melhor. A seca é uma resistência, né? O cara molha lá um pouquinho. Pra dar uma umedecida no... Acho que é melhor o úmido, né, pai? É mais bonitinho, né, pai? Mas a úmida dá... Tipo, você tem que ter uma... Uma central pra fazer resfriamento, fazer tudo, né? Então você precisa de água. Espaço tem que ser um pouquinho maior. Já a sauna seca... A seca a gente consegue fazer nesse espaço aqui uma sauninha bacana. Já sai direto, já fica chuveirão. É isso aí, galera. A mansão maromba vai ter sauna. Mansão... Você viu que a mansão maromba... A galera se inspirou na academia, pai? É, teve umas... É aquele negócio, né? Quando dá certo, você acaba... Você já copia dando errado, né? Ah, vou copiar flama, copiar ciclano. Mas o pessoal... A mansão também virou uma repercussão grande. Virou. A galera toda tem mansão, tem... E é isso, galera. Eu fico feliz. Só que a nossa é mansão maromba mesmo, de quebrada. Que é o projeto piloto, né? Que é o pilotão aí, ó. Tá aqui... Não lembro. Foi na raça, foi na... Foi na raça. Nossa, foi isso. Só vou fazer uma saurazinha, galera. Qual a chance? Nossa, uma maromba, ó. É a essência, galera. O negócio pra caralho da minha mansão. Do nosso conteúdo também, feliz. E também nos nossos novos empreendimentos, né? Casinha de aluguel. Queria... Vou deixar um número aqui no WhatsApp, galera. Pra você que quer... Fazer alguma parceria com a gente. Seja material de construção, seja mão de obra, seja... Pô, eu tenho uma serralheria, eu tenho uma... Eletricistas, eu tenho uma madeireira, eu tenho uma... Bagulho que vem de cimento, material de construção. Eu tenho... Sei lá, qualquer coisa que venha agregar. Tanto pras reformas da mansão maromba, fica constantemente reforma. A gente precisa pintar ela agora. Vamos dar uma repintada nela. Então deixa a opinião de vocês aí. Deixa a opinião no comentário. E chama o WhatsApp se você quer fazer uma parceria ou patrocinar a mansão. Baixa. Toel! Chama a Natália pra mim, Toel! Natália? É! Chama a Natália! Natália vai ser ficando aí, hein? O Tânia é o Tchamonho. Dá um presente pra Natália. Dá um guaravitão pra Natália. Muito bom! Dá um presente pra Natália. Chega aí, Natália! É pra você entrar. Entrar aí dentro? Aqui! E aí, Natália? Vou te dar um presente, Natália, ó. Filmamos de novo! Ai, meu Deus! Galera, você que não acompanha só a Natália. É todo mundo, joguei aí. Quanto tempo, já! Ah, valeu! O que que é isso? É tempero? Tempero. Ah, e sim, hein! Aquela glutamina que você pediu também, ó. Ah, valeu! Nossa, falta de amidoinha, hein, sim! E aí, Diabo, ali! Glutamina! Ah, valeu, Tchamonho! E pro seu pai se hidratar aqui, ó, pra você. Meu Deus! Será que eu posso carregar isso? Ó, Jesus! Ai! Que ajudava aqui, sim, mano? Ajuda lá, eu também! Olha ali, leva lá pra ele, ali, ó! Olha ali, ó! Olha ali, ó! Deixa o seu pai ali! Vale! Vou pintar de volta! Vão turbo, filho! Corretido, filho! Esse é o puro suco do milho verde! Esse que tá o puro, filho! Não troco, não vendo, não empresto... Esse é o puro, filho! Aro 17, rebaixado, 9.3, segundo dono... 433 cavalos! Esse é o puro suco do milho verde, filho! Esse é o... Ah, não! Ah, não! Esse é o bichão, filho! Esse é o bom turbo! Esse é o meu xodó! Não vendo, não troco... Poder emprestar... Se você, meu amigo, não peça emprestado... Esse é o puro! Puro suco do milho verde! Felicidade da horroresia no meu turbo, filho! Chama! Ei, lasqueira! Esse é o golzinho, filho! Vai devagarinho, tem curva, né, filho? Uhul! Uhul! Chama! Esse é o famoso gol turbo, filho! Ahá! Uhul! Uhul! Isso é louco, filho! Não troco, não vendo, não alugo... Não adianta Não adianta, filho Que é raridade, filho Não vai arrumar nada, dinheiro não compra Existem coisas que o dinheiro não compra Uma delas é o golzinho turbo Zero, redondo Uma delas é o golzinho Pode botar dinheiro que não vai arrumar nada Não vai arrumar nada Não vai arrumar nada Não vai arrumar nada Aquegou o turbo Não vai arrumar nada, filho Aquegou o turbo Esse é o golzinho turbo, filho Chama, bota de lado, filho Esse é o carro que pôs hornet Os tiozão não entendem nada Chega de Hilux, dando seta Mas pô, do bichão, liga a turbina, filho Sai da frente Esse é o tiozão O tiozão chora Chora, chora, neném Chora Chora, neném Freão Aqui é freio, filho Aqui é freio de carro turbo, neném Os tiozão não entendem nada Toda luta não passa, filho Que adrenalina é essa?